Estamos voltando com o Consumidor de Pauta e foi rapidinho como nós falamos. Lembrando que quem tiver dúvidas, mandar suas perguntas aqui para o programa. Temos aqui uma excelente oportunidade para esclarecer as suas dúvidas. O WhatsApp e o e-mail estão aí na tela, você pode fazer suas perguntas por aí. Bom, estamos aqui com o nosso convidado de hoje falando sobre direito de trabalho, o Dr. Marcelo Armigliato Jesus. Então vamos retomar aqui, temos uma pergunta de um telespectador, é o do telespectador Camilo. Estive fazendo as contas e constatei que tenho trabalhado nos últimos meses mais que 44 horas por semana. Eu nunca recebi horas estas por isso. Eu não teria direito a essas horas, Dr. Marcelo? Vamos lá, regra geral, quem trabalha mais de 8 horas por dia ou 44 horas semanais, tem direito a receber o pagamento pelas horas extras. Ponto. Exceção, existência de um regime compensatório, um banco de horas. Nesse caso, com o regime compensatório banco de horas, seria possível trabalhar mais num dia e compensar saindo mais cedo em outro dia. Porém, eu ressalto que esse banco de horas, esse regime compensatório, ele tem alguns requisitos e esses requisitos precisam ser obedecidos. Sob pena do Poder Judiciário declarar a sua nulidade. Quais são esses requisitos principais? A jornada, em regime compensatório, ela não poderá ultrapassar duas horas adicionais, ou seja, até a décima hora diária. Não posso trabalhar mais que 10 horas por dia, salvo na escala 12 por 36. Além disso, é preciso haver uma compensação dessas horas a mais trabalhadas em um período de até seis meses, quando houver um contrato individual de compensação de jornada. Quando essa compensação decorrer de uma norma coletiva, aí o período é de até um ano para a compensação dessas horas trabalhadas a mais. Também é importante, é um requisito de lei, que o trabalhador tenha acesso, um fácil acesso, para saber qual o seu saldo, para saber se o seu saldo está negativo, se o seu saldo está positivo, quantas horas ele fez a mais, quantas ele fez a menos. Então, a lei estabelece vários requisitos para que o sistema compensatório, o banco de horas, tenha a sua validade. Se o nosso telespectador, ou qualquer outro telespectador, que estiver nos assistindo, esteja trabalhando dentro de um regime compensatório, que não esteja observando os requisitos legais, é possível ingressar com uma ação e pedir, aí sim, o pagamento das horas extras. Então, é importante. Tem essa questão da compensação, mas se ficar mais, chegou o período e fez mais do que as horas contratadas, faz justo ao valor das horas extras. Exatamente. Nós temos vários requisitos na lei, e é por isso a importância de, de repente, conversar com um advogado, um profissional que seja acostumado a lidar com essa situação de nulidade do regime compensatório. Bom, temos uma pergunta de mais uma telespectadora, a Ana Elisa. Ela falou que ela trabalha... Eu trabalho como uma terceirizada que presta serviço de limpeza em uma empresa. Acho que os produtos que nós usamos são fortes, inclusive o cheiro também é forte. Eu não teria direito de receber adicional de insalubridade, Tomazel? Vamos lá. O que define o direito, ou que regula o direito ao recebimento do adicional de insalubridade são as NRs, as normas regulamentadoras. No caso específico do adicional de insalubridade, é a NR número 15. Lá nós vamos ter as atividades e a possibilidade de receber o adicional de insalubridade, inclusive em qual grau, grau médio, grau máximo ou grau mínimo. O que acontece? Normalmente, a pessoa que trabalha com limpeza, fazendo limpeza, ela, em contato, por consequência, com produtos químicos, ela tem direito a receber o adicional de insalubridade em grau médio. Essa é a regra geral. Agora... O grau médio seria 20%? 20% sobre o salário mínimo, exatamente. Agora, se além dessa limpeza, ela faz a limpeza de banheiros públicos, de uso público, de uso coletivo, recolhe lixo, aí nós estaríamos diante da incidência da súmula 448 TST. E poderia resultar no recebimento de um adicional de insalubridade em grau máximo. E aí é 40% sobre o salário mínimo. Então, eu diria para ela, na pior das hipóteses, você teria direito a receber adicional de insalubridade em grau médio, 20%. E na melhor das hipóteses, se houver a limpeza de banheiros, de uso público, uso coletivo ou recolhimento de lixo, aí sim poderia chegar aos 40% sobre o salário mínimo. O que vai definir isso? Um processo, uma perícia, o juiz nomeia um perito, o perito vai até o seu local de trabalho, vai fazer análise lá no local, ouvir a sua versão, ouvir a versão da empresa, ouvir os trabalhadores, as testemunhas, e depois ele vai gerar uma conclusão para o juiz poder julgar o processo. E aí, nesse laudo que ele elabora, vai ter lá no final a conclusão dizendo se o seu trabalho é ou não insalubre e qual o grau da insalubridade. Nesse caso, doutor Marcelo, ainda seria necessário ela estar recebendo todos os EPIs também, né? Exatamente. Os EPIs têm fornecimento obrigatório. E muitos deles, eles são importantes, obviamente, mas eles não elidem por completo a nocividade do ambiente de trabalho. Então, eu não posso pensar que eu, empregador, só pelo fato de fornecer os EPIs, estarei livre do pagamento da adicional insalubridade. Não, não é assim que funciona. Bom, temos mais uma pergunta de um telespectador anônimo que faz a seguinte pergunta. Trabalhei durante 15 dias seguidos sem folga no mês passado. Qual não foi minha surpresa quando recebi o contra-cheque? Ele não recebeu nada por isso. O que tem de cobrar da empresa por ter trabalhado sem folga? Seria hora extra? Sim. Vamos lá. O artigo 7º, inciso 15 da nossa Constituição Federal prevê o direito ao descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Então, todo aquele trabalhador, após seis dias de trabalho, ele tem direito ao descanso. No caso, ele diz que trabalhou 15 dias corridos. Então, ele trabalhou durante um dia que era o seu dia de descanso. O que ele vai ter de direito? Ele vai ter direito ao próprio descanso semanal remunerado, que esse já está incluído dentro do salário quando é pago de maneira mensal. Então, ele vai continuar tendo direito ao descanso semanal remunerado, ao pagamento do descanso semanal remunerado, e mais o dobro, o pagamento dobrado pelas horas trabalhadas no dia de descanso. Esse é o cálculo que tem que ser feito. Então, você vai receber o seu descanso semanal remunerado e mais o dobro. Trabalhou oito horas no dia de descanso, vai receber 16 horas com o respectivo adicional. Também é importante. Então, também, se tiver uma dúvida, procure um advogado trabalhista que vai complementar e vai auxiliar você nessas questões. Bom, temos uma pergunta agora do telespectador Gabriel. Me candidatei a uma vaga de emprego e me informaram que, pela distância, eu receberia moradia e rancho. Só que, com isso, o meu salário seria bem menor do que eu esperava. É legal fazer pagamento com moradia e rancho, entre outras coisas, doutor Marcelo? Sim, é legal. O que deve ter acontecido aí? Oferta de emprego. R$ 2 mil mais vale alimentação e mais moradia. O empregador tem o direito de descontar por isso. Pelo fornecimento do vale alimentação, ele tem direito de descontar até 20% sobre o valor fornecido. E, sobre a moradia, ele tem direito de descontar até 25% sobre o salário contratual. Então, vamos imaginar R$ 2 mil e ela receba lá R$ 300 de vale alimentação. Desses R$ 300, poderá haver o desconto de 20%. R$ 60 a menos dos R$ 2 mil do salário dela. E, em uma moradia, com salário de R$ 2 mil, poderia ser descontado R$ 500 para essa moradia. Isso está lá, se eu não me engano, se é 458 ou 457, parágrafo terceiro da CLT. Está lá expresso a possibilidade de haver esse desconto. E é por isso que, embora o salário seja R$ 2 mil, mas ela está recebendo, ela está tendo dois descontos aí. O de R$ 60,00, nesse exemplo que eu citei, do salário do auxílio alimentação, e de R$ 500,00 da moradia. E é por isso que ela está recebendo menos do que aquilo que havia sido prometido para ela. O que ela não pode é só receber o rancho e a moradia, tem que ter o salário. É, exato, tem que ter o salário. Senão seria que eu trabalhe quase escravo. Análogo à escravidão. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Júlia. Ela fala o seguinte, Fui contratada para exercer uma função em uma empresa. E desde o primeiro dia, faço uma coisa completamente diferente. Até não me importo com isso. Mas o que me deixa chateada é que a função na qual estou atuando tem um salário bem maior do que consta na minha carteira, e pelo que recebo, de fato, o salário. Está certo isso, doutor Marcelo? Não, não está certo. E, Júlia, você tem toda a razão de estar, no mínimo, chateada com essa situação. Se desde o início você foi contratado para a função A, e desde o primeiro dia do trabalho exerce a função B, que tem um salário maior, é evidente que tem um erro aí, um desvio de função. Então, você poderá buscar esse desvio de função e receber o pagamento dessas diferenças salariais com reflexos, tanto em fundo de garantia, décimo terceiro, férias, no próprio descanso semanal remunerado, enfim, terá direito a receber todas essas diferenças, porque nós estamos diante de uma irregularidade. Isso é bem importante. Mas ela pode pedir isso trabalhando, ou ela tem que pedir depois isso? Essa é a grande questão, João Batista. Eu tive uma professora que dizia o seguinte, trabalhador, durante o contrato de trabalho, não tem direito nenhum. Ele só vai ter direito depois. Porque se ele for exercer o direito dele durante o contrato de trabalho, ele corre um sério risco de ser despedido. E aí, esse é o problema. Bom, estamos indo pelos nossos minutos finais, então, Marcelo, já estamos estourando o nosso tempo. Queria te agradecer por mais uma brilhante participação, com esclarecimentos muito importantes para os nossos telespectadores. Então, fica o nosso muito obrigado aqui pela tua participação. e nos vemos amanhã, nos mesmos horários, aqui no Consumidor em Pauta. Um grande abraço. E aí, vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio, e hoje estou com uma missão muito desafiadora, que é representar aqui, tirando a folga do ícone da TV Gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando que quem tem alguma pergunta, pode fazer. Logo, logo vai estar aqui embaixo o nosso e-mail e telefone, para mandar a sua pergunta. Hoje, o assunto é direito do trabalho e estamos aqui com um convidado especial, que está conosco há muito tempo, uma pessoa que sabe tudo de direito de trabalho. Seja bem-vindo, Dr. Marcelo Armigliato Jesus. Olá, João Batista. Tudo bem? É um prazer enorme dividir essa bancada aqui contigo. Me permita mandar uma saudação especial para o nosso querido amigo Machado Filho, para o pessoal que nos acompanha aí pela telinha da TVE, também pelo YouTube. A TVE tem quase 70 mil inscritos no YouTube. E também para a nossa equipe técnica e para a nossa produção. É um prazer estar aqui contigo. Ah, que bom, Marcelo. Seja muito bem-vindo aqui. Bom, então vamos para a primeira pergunta do dia, né? Uma pergunta do Sr. Augusto. Tenho observado nos meus contra-cheques dos últimos meses que o meu salário vem sendo reduzido. Questionei o RH da empresa e disseram que é isso mesmo. Como pode existir uma redução se não houve redução de carga de trabalho? O que posso fazer? Pergunta o Sr. Augusto, Matuda Marcelo. Vamos lá, Sr. Augusto. De fato, a nossa Constituição Federal, ela tem, ela contempla um princípio da irredutibilidade salarial. Porém, existe uma vírgula ali. É irredutível o salário, a menos que, por uma negociação sindical, aí sim ele poderia ser reduzido. Então, primeiro, o requisito para uma redução salarial é que tenha havido uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas. Bom, mas isso não é suficiente. A própria lei, existe uma lei, a 4.923, ela também estabelece alguns limites, algumas regrinhas para que essa redução salarial seja considerada lícita e, portanto, possível. A primeira delas é que a redução salarial deve ser de, no máximo, 25%. E ela deverá, obrigatoriamente, corresponder a uma redução de jornada ou de dias de trabalho. O que já vai de encontro à pergunta, onde o nosso telespectador diz que está havendo uma redução salarial sem a correspondente redução de jornada ou de dias de trabalho. E essa leizinha, ela também estabelece um outro requisito, que essa redução salarial, ela pode ser aplicada, no máximo, durante três meses, prorrogáveis por mais três meses. Então, diante das informações descritas na pergunta do nosso telespectador, me parece que estamos diante de uma ilegalidade. Não pode haver uma redução salarial sem que haja a correspondente redução de jornada, redução de dias trabalhados. Então, o que fazer diante dessa situação? A dica é, denuncie, denuncie o seu empregador, porque ele não pode, simplesmente, num dia chegar de mau humor e querer reduzir o salário. Não é assim que as coisas funcionam. É preciso uma negociação sindical e é preciso observar as regras. Então, denuncie o seu empregador, Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, denúncia. Se você digitar isso no Google, será direcionado à página do Ministério Público do Trabalho e poderá fazer, inclusive, uma denúncia anônima. E eu tenho certeza que o Ministério Público do Trabalho vai intervir nesse caso. Também acho que pode procurar também um advogado trabalhista para dar uma orientação, né, Toro Marcelo? É, mas assim, se isso já está acontecendo, o empregado, ele tem, na maior parte das vezes, ele tem uma dificuldade de conversar com o empregador a respeito de situações nevrálgicas, né. Então, é melhor, talvez, para que ele não sofra nenhum tipo de perseguição futura, é melhor, então, que faça uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Ah, muito bem. A gente acha que isso é difícil acontecer, mas aqui tem um caso do senhor Augusto e deve ter outros casos acontecendo também aí. Então, por isso é importante esse esclarecimento, doutor Marcelo. Bom, temos uma outra pergunta de matéria espectadora, a senhora Janaína, estou precisando tirar férias agora para resolver uma série de questões de doença de família, de doença de família. Posso solicitar agora, mesmo não tendo fechado os 12 meses das últimas férias, doutor Marcelo? É a Janaína que está perguntando. João Batista, essa é uma situação onde o Estado, querendo proteger, acaba, muitas vezes, criando empecilhos na legislação entre trabalhistas envolvendo empregador e empregado. Por quê? Porque na CLT só existe uma possibilidade de antecipação de férias e essa possibilidade são as férias coletivas. Somente as férias coletivas poderão ser antecipadas. Vamos dar um exemplo. Eu, lá no meu escritório, escritório de advocacia, nós temos o recesso do Poder Judiciário do dia 20 de janeiro até o dia 20 de janeiro. Aí, o meu escritório fecha as portas num período de 20 dias durante o recesso. E aí, se eu contratar uma secretária lá no dia 1º de dezembro, e aí no dia 20, o meu escritório fechará as portas. Como fazer? Nesse caso, a legislação permite que eu antecipe as férias dela justamente porque o meu escritório estará fechado. Então, sempre que a empresa tiver férias coletivas, será possível antecipar as férias do trabalhador. Esse é o único caso previsto na CLT. Nós tivemos, ano passado, João Batista, uma legislação, a Lei 14.000, se não me engano, 523, de 2022. E ela trouxe uma outra possibilidade de antecipação. Para aqueles trabalhadores com filhos de até 2 anos de idade, seria possível essa antecipação, desde que por acordo individual. Ou seja, não depende só da vontade do trabalhador, depende da concordância do empregador, e aí se faz um acordo individual, e aí seria possível a antecipação desse período de férias. Ela não fala se o problema, na pergunta, se o problema é com o filho, muito menos se o filho tem até 2 anos de idade. Se o problema for com o filho, se esse filho tiver até 2 anos de idade, seria, sim, possível fazer essa antecipação de férias, desde que com a concordância do empregador. E aqui a gente ressalta, se na pergunta anterior nós falamos que faço uma denúncia no Ministério Público de Trabalho, aqui a culpa por não antecipar as férias não é do empregador. Porque se o empregador fizer uma antecipação de férias sem a previsão legal, ele estará sujeito a uma multa do Ministério do Trabalho. Foi uma interessante essa questão da lei de licença antecipada para quem tem filhos até 2 anos. É uma informação bem importante para os nossos telespectadores. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Sr. Alexandre. Há mais de 10 anos, a minha empresa paga parte do plano de saúde dos funcionários. Agora fomos informados que deixará de fazer isso e que se quisermos continuar com o plano, temos que pagar tudo. Eles podem fazer isso, doutor Marcelo? Eles não teriam direito adquirido? Vamos lá. Não existe nenhuma lei que obrigue a empresa a pagar ou manter ou a conceder o plano de saúde aos seus empregados. Não está na lei. Bom, se não está na lei, nós precisamos descobrir de onde vem esse direito. E isso será importante para a resposta a essa pergunta. Se esse direito vier do contrato de trabalho, se no contrato de trabalho estiver escrito que a empresa fornecerá o plano de saúde, esse direito não poderá mais ser retirado e não poderá ser modificado. Portanto, a empresa não poderá deixar de pagar a sua coparticipação se a origem desse direito ao plano de saúde está no contrato de trabalho. Ponto. Caso a origem desse plano de saúde esteja numa norma coletiva, aí nós teremos que analisar o que está dito na norma coletiva. Porque vamos imaginar uma norma coletiva lá de 2022 que diga que tem direito ao plano de saúde e a empresa fará a sua coparticipação. Ok. Aí no ano de 2023, veio uma nova norma coletiva, os sindicatos negociaram, houve uma negociação entre o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores e, ao final, tivemos uma regrinha nova na Convenção Coletiva de Trabalho de 2023, dizendo o seguinte, a partir de agora, as empresas poderão deixar de custear a coparticipação no plano de saúde. Se existir uma regra expressa nesse sentido, a empresa poderia. Por quê? Porque o STF tem dito, já que, principalmente no final do ano passado, ele está legitimando o negociado sobre o legislado. Isso já vem até da reforma trabalhista, mas o STF, no final do ano passado, referendou essa posição. Então, só seria possível essa indagação do telespectador retirar a coparticipação da empresa se esse direito não estiver no contrato de trabalho e se a norma coletiva estiver prevendo exatamente essa possibilidade. Caso contrário, não pode. Não pode. Bom, é um direito adquirido. muito importante esclarecimentos. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo que não se identificou. Sou autônomo e estou para fechar um contrato com uma empresa. Acontece que o cliente está pedindo exclusividade. É legal isso? A exclusividade vai me impedir de conseguir outros contratos de trabalho e ganhar mais. é legal? É. É legal. Não há nenhuma norma que impeça o empregador ou a pessoa que está contratando o prestador de serviço de exigir exclusividade. O que reflete isso é no valor do serviço, no preço. João Batista é contador, deve ter vários clientes, tem vários clientes. Aí eu digo, não, João Batista, eu quero que tu preste serviço de contabilidade apenas para a minha empresa. O teu preço, que antes era X, agora vai ser 100 vezes o X. Então, isso se refletirá no valor da prestação de serviço, mas não é ilícito solicitar uma cláusula de exclusividade. Era muito comum, inclusive, nos próprios escritórios de advocacia, os advogados contratados com carteira assinada, eles normalmente possuem uma cláusula de exclusividade, prestação de serviço com exclusividade. Então, não há nenhuma ilicitude nessa cláusula. Ponto. Faço apenas uma ressalva. Exclusividade é uma coisa, subordinação é outra. Normalmente, a exclusividade, quando ela vier junto com a subordinação, aí nós estaremos possivelmente diante de um nascimento de um vínculo de emprego. Se for só exclusividade, não tem problema. O problema é que, na prática, muitas vezes, quando eu exijo uma exclusividade de alguém, eu, quase que de maneira inerente àquela exclusividade, vem junto uma carga de subordinação incompatível com o trabalho autônomo. E aí, nós estaríamos, possivelmente, diante de uma demanda com reconhecimento do vínculo de emprego futuro. É muito importante esse alerta. A conversa está muito boa, mas vamos fazer um rápido intervalinho e já, já voltamos. Estamos voltando com o consumidor em pauta e foi rapidinho como nós falamos. lembrando que, quem tiver dúvidas, mandar suas perguntas aqui para o programa. Temos aqui uma excelente oportunidade para esclarecer as suas dúvidas. O WhatsApp e o e-mail estão aí na tela, você pode fazer suas perguntas por aí. Bom, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, falando sobre direito de trabalho, o Dr. Marcelo Armigliato Jesus. Então, vamos retomar aqui. Temos uma pergunta de um telespectador, é o telespectador Camilo. Estive fazendo as contas e constatei que tenho trabalhado nos últimos meses mais que 44 horas por semana. Eu nunca recebi horas extras por isso. Eu não teria direito a essas horas, Dr. Marcelo? Vamos lá. Regra geral, quem trabalha mais de 8 horas por dia ou 44 horas semanais, tem direito a receber o pagamento pelas horas extras. ponto. Exceção, existência de um regime compensatório, um banco de horas. Nesse caso, com o regime compensatório banco de horas, seria possível trabalhar mais num dia e compensar saindo mais cedo em outro dia. Porém, eu ressalto que esse banco de horas, esse regime compensatório, ele tem alguns requisitos e esses requisitos precisam ser obedecidos sob pena do Poder Judiciário declarar a sua nulidade. Quais são esses requisitos principais? A jornada em regime compensatório não poderá ultrapassar duas horas adicionais, ou seja, até a décima hora diária. Não posso trabalhar mais que 10 horas por dia, salvo na escala 12 por 36. Além disso, é preciso haver uma compensação dessas horas a mais trabalhadas num período de até seis meses quando houver um contrato individual de compensação de jornada. Quando essa compensação decorrer de uma norma coletiva, aí o período é de até um ano para compensação dessas horas trabalhadas a mais. Também é importante, é um requisito de lei, que o trabalhador tenha acesso, um fácil acesso para saber qual o seu saldo, para saber se o seu saldo está negativo, se o seu saldo está positivo, quantas horas ele fez a mais, quantas ele fez a menos. Então, a lei estabelece vários requisitos para que o sistema compensatório, o banco de horas, tenha a sua validade. Se o nosso telespectador ou qualquer outro telespectador que estivermos assistindo esteja trabalhando dentro de um regime compensatório que não esteja observando os requisitos legais, é possível ingressar com uma ação e pedir aí sim o pagamento das horas extras. Então, é importante, tem essa questão da compensação, mas se ficar mais da cara do... chegou o período e fez mais do que as horas contratadas, faz justo ao valor das horas extras. Exatamente, nós temos vários requisitos na lei e é por isso a importância de de repente conversar com um advogado, um profissional que seja acostumado a lidar com essa situação de nulidade do regime compensatório. Bom, temos uma pergunta de mais uma telespectadora, a Ana Elisa, ela falou que ela trabalha, eu trabalho como uma terceirizada que presta serviço de limpeza em uma empresa. Acho que os produtos que nós usamos são fortes, inclusive o cheiro também é forte. Eu não teria direito de receber adicional de insalubridade, Tomazel? Vamos lá, o que define o direito ou o que regula o direito ao recebimento do adicional de insalubridade são as NRs, as normas regulamentadoras. No caso específico do adicional de insalubridade é a NR número 15. Lá nós vamos ter as atividades e a possibilidade de receber o adicional de insalubridade inclusive em qual grau, grau médio, grau máximo ou grau mínimo. O que acontece? Normalmente, a pessoa que trabalha com limpeza, fazendo limpeza, ela em contato por consequência com produtos químicos, ela tem direito a receber o adicional de insalubridade em grau médio. Essa é a regra geral. agora... O grau médio seria 20%? 20% sobre o salário mínimo, exatamente. Agora, se além dessa limpeza, ela faz a limpeza de banheiros públicos, de uso público, de uso coletivo, recolhe lixo, aí nós estaríamos diante da incidência da súmula 448-ST e poderia resultar no recebimento de um adicional de insalubridade em grau máximo e aí é 40% sobre o salário mínimo. Então, eu diria para ela, na pior das hipóteses, você teria direito a receber adicional de insalubridade em grau médio de 20%. E na melhor das hipóteses, se houver a limpeza de banheiros, de uso público, uso coletivo ou recolhimento de lixo, aí sim poderia chegar aos 40% sobre o salário mínimo. O que vai definir isso? Um processo, uma perícia, o juiz nomeia um perito, o perito vai até o seu local de trabalho, vai fazer análise lá no local, ouvir a sua versão, ouvir a versão da empresa, ouvir os trabalhadores, as testemunhas e depois ele vai gerar uma conclusão para o juiz poder julgar o processo. E aí, nesse laudo que ele elabora, vai ter lá no final a conclusão dizendo se o seu trabalho é ou não insalubre e qual o grau da insalubridade. Nesse caso, doutor Marcelo, ainda seria necessário ela estar recebendo todos os EPIs também, né? Exatamente. Os EPIs têm fornecimento obrigatório e muitos deles, eles são importantes, obviamente, mas eles não elidem por completo a nocividade do ambiente de trabalho. Então, eu não posso pensar que eu, empregador, só pelo fato de fornecer os EPIs, estarei livre do pagamento do adicional insalubridade. Não, não é assim que funciona. Bom, temos mais uma pergunta de um telespectador anônimo que faz a seguinte pergunta. Trabalhei durante 15 dias seguidos sem folga no mês passado. Qual não foi minha surpresa quando recebi o contra-cheque? Ele não recebeu nada por isso. O que tem de cobrar da empresa por ter trabalhado sem folga? Seria hora extra? Sim. Vamos lá. O artigo 7º inciso 15 da nossa Constituição Federal prevê o direito ao descanso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Então, todo aquele trabalhador após 6 dias de trabalho ele tem direito ao descanso. No caso, ele diz que trabalhou 15 dias corridos. Então, ele trabalhou durante um dia que era o seu dia de descanso. O que ele vai ter de direito? Ele vai ter direito ao próprio descanso semanal remunerado que esse já está incluído dentro do salário quando é pago de maneira mensal. Então, ele vai continuar tendo direito ao descanso semanal remunerado ou pagamento do descanso semanal remunerado e mais o dobro, o pagamento dobrado pelas horas trabalhadas no dia de descanso. Esse é o cálculo que tem que ser feito. Então, você vai receber o seu descanso semanal remunerado e mais o dobro. Trabalhou 8 horas no dia de descanso, vai receber 16 horas com o respectivo adicional. Também é importante. Então, também, se tiver uma dúvida, procura um advogado trabalhista que vai complementar e vai auxiliar você nessas questões. Bom, temos uma pergunta agora do telespectador Gabriel. me candidatei a uma vaga de emprego e me informaram que pela distância eu receberia moradia e rancho. Só que com isso o meu salário seria bem menor do que eu esperava. É legal fazer pagamento com moradia e rancho entre outras coisas, doutor Marcelo? Sim, é legal. O que deve ter acontecido aí? Oferta de emprego R$ 2 mil mais vale alimentação e mais moradia. O empregador tem o direito de descontar por isso. Pelo fornecimento do vale alimentação ele tem direito de descontar até 20% sobre o valor fornecido e sobre a moradia ele tem direito de descontar até 25% sobre o salário contratual. Então, vamos imaginar R$ 2 mil e ela receba lá R$ 300 de vale alimentação. Desses R$ 300 poderá haver o desconto de 20%. R$ 60 a menos dos R$ 2 mil do salário dela. E, em uma moradia com salário de R$ 2 mil poderia ser descontado R$ 500 para essa moradia. Isso está lá, se eu não me engano, se é 458 ou 457 parágrafo terceiro da CLT. Está lá expresso a possibilidade de haver esse desconto. E é por isso que, embora o salário seja R$ 2 mil, mas ela está recebendo, ela está tendo dois descontos aí, o de R$ 60 nesse exemplo que eu citei do salário do auxílio alimentação e de R$ 500 da moradia. E é por isso que ela está recebendo menos do que aquilo que havia sido prometido para ela. O que ela não pode é só receber o rancho e a moradia, tem que ter o salário. É, exato, tem que ter o salário. Senão seria que o trabalho é quase escravo. Análogo à escravidão. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Júlia. Ela fala o seguinte, fui contratada para exercer uma função em uma empresa e desde o primeiro dia faço uma coisa completamente diferente. Até não me importo com isso, mas o que me deixa chateada é que a função na qual estou atuando tem um salário bem maior do que consta na minha carteira e pelo que recebo de fato o salário. Está certo isso, doutor Marcelo? Não, não está certo e Júlia, você tem toda a razão de estar no mínimo chateada com essa situação. Se desde o início você foi contratado para a função A e desde o primeiro dia do trabalho exerce a função B que tem um salário maior, é evidente que tem um erro aí, um desvio de função. Então, você poderá buscar esse desvio de função e receber o pagamento dessas diferenças salariais com reflexos, tanto em fundo de garantia, décimo terceiro, férias, no próprio descanso semanal remunerado, enfim, terá direito a receber todas essas diferenças porque nós estamos diante de uma irregularidade. Isso é bem importante. Mas ela pode pedir isso trabalhando ou ela tem que pedir depois isso? Essa é a grande questão, João Batista. Eu tive uma professora que dizia o seguinte, o trabalhador durante o contrato de trabalho não tem direito nenhum, ele só vai ter direito depois, porque se ele for exercer o direito dele durante o contrato de trabalho, ele corre um sério risco ser despedido e aí esse é o problema. Bom, estamos indo pelos nossos minutos finais, então, Marcelo, já estamos estourando o nosso tempo, queria te agradecer por mais uma brilhante participação com esclarecimentos muito importantes para os nossos telespectadores, então, fica o nosso muito obrigado aqui pela tua participação e nos vemos amanhã nos mesmos horários aqui no Consumidor em Pauta. Um grande abraço. e aí Tchau.